Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Teresópolis. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com o grande repórter, Cacau Repórter. Trata-se de uma denúncia anônima recebida por policiais que criminosos estavam na localidade de Rosário, no meio da mata, realizando indolação das drogas, ou seja, ensacolando as drogas em pequenos sacolés a fim de realizar a venda. Os bravos policiais embrenharam na mata por 40 minutos, tentando encontrar os criminosos. Nisso, os policiais perceberam um acampamento. Ao se aproximar, os traficantes começaram a atirar para cima dos policiais. Os policiais imediatamente revidaram a injusta agressão, enquanto os criminosos, os traficantes que estavam embrenhados no meio da mata, saíram em disparada. Os policiais, então, conseguiram chegar até o acampamento, onde foi apreendida uma grande quantidade de drogas. Aí, o telespectador acompanha essas imagens impressionantes da grande quantidade de drogas em que os traficantes, no meio da mata, estavam realizando a indolação. Nós não podemos deixar de homenagear esses desbravadores policiais, como o Capitão Rodrigo, Cabo Alexandro e também da Patamo São Pedro P2, Subtenente Michel, Sargento Pimentel, Cabo Geraldo, Soldado Damásio, Sargento Cristiano, Cabo Hamilton, Cabo Andrade, Soldado Carlos, Sargento Jorge, Cabo Adriano e da Cruz. São verdadeiros homens patriotas que dão a sua própria vida em favor da segurança, da ordem pública de nossa sociedade. Você imagine, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da região serrana, em especial de Terezópolis, existem indivíduos que dizem que a polícia tem que ser extinta, só se for para entregar a nossa sociedade nas mãos de traficantes. Imagine o caos que seria o nosso país se não fosse o trabalho de nossas polícias diariamente. Isso aqui viraria um verdadeiro Estado Islâmico, porque diariamente policiais desarmam criminosos, traficantes, retiram drogas do meio de nossa sociedade. Então, é preciso estarmos atentos àqueles que levantam bandeiras que, na verdade, objetivam destruir a nossa nação. Por isso, a gente exalta o trabalho desses valorosos homens que colocam suas vidas em risco em prol da segurança pública, em prol da ordem pública. Que se não fossem os policiais, com certeza a nossa sociedade estava num caos muito pior. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar. Tchau, tchau.